Bom dia, preparando aqui a saída da Pousada da Fé aqui em Paraisópolis, rumo a Campista preparar aqui a bike vambora Olá, aqui de Paraisópolis rumo a Cantagalo, no Caminho da Fé são exatamente agora 9 horas e 50 minutos aqui um grande desafio hoje, tentar subir a Serra da Luminosa vários ciclistas desistindo porque choveu estão tendo que carregar a bicicleta nas costas e vamos aí, seguindo o caminho fiz a manutenção na bike, eu mesmo, não tenho nenhuma mecânica de bike agora vamos lá, vamos conseguir, vamos ter fé vamos um pouco comigo aqui nesse caminho, vamos lá Caminho da Fé, 29 de dezembro de 2020 o caminho testa a gente em todos os sentidos já tentei desistir aqui algumas vezes mas cheguei até aqui, agora eu vou até o final não vou desistir não eu sou forte e tenho fé aqui são bem tudo sapuca aí rumo a luminosa olha que paisagem bonita ali uma cachoeira um riozinho acabei de subir tudo isso aqui e nem cheguei ainda na Serra da Luminosa agora aí na frente parece que tem uma descida braba vamos com cuidado quase no pé da Serra da Luminosa vamos lá chegando aqui em Luminosa ali é cidadezinha e um BO aqui, um problema quebrou meu bagageiro aqui ó a suspensão já travou meus braços estão sendo a suspensão agora quebrou o bagageiro aqui vou ter que carregar as coisas nas costas agora ou no guidão vou me improvisar não vou desistir vou até o fim aqui o desafio que me espera famosa Serra da Luminosa indo para Campos do Jordão vamos lá esse é o maior desafio do Caminho da Fé vambora muita fé vamos lá vai ficar aí ou vai subir? vou subir vai pousar em Campos? não em campista campista? é não ganho de chegar até não lá meu parceiro está baleado também poxa vida que eu vou mais empurrando que pedalando mas chega né é bom caminho igualmente subindo aqui a Serra da Luminosa rumo a Campos do Jordão ali a vista na cidade que eu estava de Luminosa essa serra aqui vambora paro aqui para tomar uma aguinha aqui plantações de bananeira e o meu destino aquela montanha ali é para lá que eu vou rumo aquele pico Campos do Jordão e aqui a nova configuração da bike agora sem o bagageiro aqui onde eu coloco as garrafinhas que a minha quebrou e nas minhas costas uma mochila pesada vamos lá Luminosa rumo a Campos do Jordão subindo sem parar ali o caminho que eu vou ter que fazer e o destino é o topo desse morro aqui esse é o topo da serra rumo a Campos do Jordão Serra da Luminosa ultrapassei aqui essa porteira durante o caminho eu vejo muito dessas esculturas de pedra e olha a subida que eu vou ter que encarar agora aqui dá uma olhada na inclinação vai ser punk mas o destino é chegar no topo aqui dessa serra deixa eu ver se eu consigo filmar aqui ali ó o topo da montanha lá em cima vamos lá muita fé parando aqui pra dar uma respirada beber um Gatorade e comer mais uma paçoca aí não é fácil não tô chegando olha o topo da serra ali ó olha de onde eu vim a cidade lá no fundo vamos lá rumo ao bairro de Campista já em Campos do Jordão vambora uma blusa tá esfriando começando a pingar também quase no topo aí da serra da luminosa mostrar aqui o cenário pequena cachoeira aqui uma porteira aqui pra passar vamos lá 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 vamos lá